Quem não conhece Ribeirão Preto, Ribeirão Preto é muito conhecida como a terra do café, né? E hoje, se você falar Ribeirão Preto, conhece o pinguim, né? O pinguim é o chope do pinguim. Então, quem vem pra Ribeirão Preto e não foi no pinguim, falam que não veio pra Ribeirão Preto. Tem o aeroporto. O aeroporto de Ribeirão Preto desce a Latam, desce a Gol, desce a Azul, a Passaredo. E as aeronaves menores, né? De empresários, políticos e tudo mais. Então, Ribeirão Preto é uma cidade muito boa, tem vários shoppings, o comércio é muito forte, né? Cidade muito boa. Oi, gente. Beleza? Bom dia. Estou aqui em Ribeirão Preto. É que tava lá no... É como se fosse um restaurante flutuante, aqui em Ribeirão Preto. Bonfim Paulista, na verdade, tá? E aí eu tô voltando pra Sorocaba. Vamos voltar junto comigo? Vamos mostrar pra vocês como tá aqui a estrada. Bateu um papinho, né? Eu e vocês, vocês e eu. Andando aqui, respeitando a sinalização, né? E vamos que vamos. Olha, gente, como tá o dia lindo. Olha esse céu azul. Olha esse céu azul. Que coisa linda, 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 linda. Nessa rodovia aqui na BR. E o Joaquim é dormindo. O Lipinho deitadinho aqui. E que imagem linda. A gente tem o prazer, né? De poder gravar esse vídeo assim. E eu fico muito feliz em poder compartilhar com vocês esse vídeo. De mostrar, né? Eu adoro a natureza. Eu adoro mato, eu adoro plantas, né? Eu gosto de ver o verde, né? É muito bonito, né, gente? A gente que tem essa possibilidade. Tem essa saúde, né? Pra poder mostrar, compartilhar com vocês esse trabalho aqui. Eu acho lindíssimo, né? Gente, tô aqui na saída 295 pra Cravinhos, né? Passando por aqui, na verdade. E Cravinhos, pra quem não conhece, cidade pequena aqui em torno de Ribeirão Preto. Então, pessoal, quando precisa de alguma coisa, eles vão ir pra Ribeirão Preto, né? Porque Ribeirão aqui na região é a cidade mais, Ribeirão Preto, cidade rica, né? Então, abriga aí várias cidades ao entorno. E vamos que vamos, tá certo? Quem não conhece Ribeirão Preto, Ribeirão Preto é muito conhecida como a terra do café, né? E hoje, se você falar Ribeirão Preto, conhece o pinguim, né? O pinguim é o chope do pinguim. Então, quem vem pra Ribeirão Preto e não foi no pinguim, falam que não veio pra Ribeirão Preto. Tem o aeroporto, o aeroporto de Ribeirão Preto desce a Latam, desce a Gol, desce a Azul, a Passaredo. E as aeronaves menores, né? De empresários, políticos e tudo mais. Então, Ribeirão Preto é uma cidade muito boa, tem vários shoppings, o comércio é muito forte, né? Cidade muito boa. E aí, a gente vai passar agora, gente, já já pelo primeiro pedágio de Ribeirão Preto, sentido a Sorocaba. Eu já gravei um vídeo, né, desse trecho pra Ribeirão Preto e Sorocaba. São 2 horas e 40 minutos de Sorocaba-Ribeirão, tá? É mais perto que de São Paulo pra Ribeirão Preto, tá? E vamos que vamos. Você viu, o cara entrou, não deu seta, você viu, né? E é assim, a gente tem que estar de olho no trânsito, dirigindo pra gente e pra eles também. O problema do trânsito aqui, quando você pega a rodovia, é essas jamantas aí, eles não respeitam a sinalização na vinda, ó, gravinhos passando, na vinda de Sorocaba pra cá. Se você visse a barbaridade de trânsito, um dos caminhões me fechou, eu tinha que entrar à esquerda, ele não deixava eu entrar, aí eu parei o carro, quando eu fui acelerar pra atravessar pro lado, antes que eu perdesse o caminho, ele me jogou de novo, cara assim, ruim, ruim, ruim de trânsito. E fazia zigue-zague durante o seu trajeto, né? Então deve ser aqueles pilotos de caminhão, aqueles motoristas de caminhão desgovernados, sabe aqueles caras que ficam roncando no volante? Pode ser que seja um cara como esse. E você vê, não dá sinalização de nada, você viu, ó, os cones aí falando que eles estão fazendo obras, e nem sinalização deu que tava entrando pro esse lado de cá. Pra vocês verem, pra vocês verem. Gente, Cravinhos é uma cidade pequena, né? Então praticamente já estamos saindo fora dela, tá? Cidade pequenininha e... Eu já vim aqui também, tem restaurantes legais aqui também, né? Então é isso, né? A gente conhece o Brasil e o Brasil nos conhece. Tá certo? Vamos andando? Eu já quero mostrar o pedágio pra vocês. Ó, gente, passando por mais um pedágio. É o segundo, né? Que nós estamos passando. E continua esse céu azulzinho, lindíssimo, né? Muito bonito. Esse pedágio também, ele pede pra ir pra direita se você quiser passar pelo sem parar. Alguns pedágios aqui da rodovia, vai mostrar pra gente que é do lado direito e esquerdo, tá? Então aqui na Yanguera tem esses pedágios aí que mostram que é apenas pelo lado direito, né? Outros vão ser esquerdo e direito, tá certo? Você já deve ter visto isso comigo em alguns pedágios que eu já fiz. Que eu já gravei aí com várias tags de bancos, né? Então esse daqui, por exemplo, ó. O primeiro ali tá fechado. Ó, então tá ao contrário, tá vendo? O número dois tá fechado. O número três tá livre. E o número quatro tá livre também, ó. Tá vendo o verde em cima, setinha? E aí ele mostra a velocidade que eu estou passando aqui, tá? Vai abrir, ó. Ficou verde, né? Leandro, já aconteceu de não abrir? Já aconteceu comigo também. Tava com a tag do C6 Bank que me deu problema. Na época. Tag de débito, gente, tem que ter dinheiro na conta do débito. Se não tem dinheiro no débito, vocês sabem que eu não uso muito quanto banco digital, né? Eu tenho cartão e tudo, mas a conta em si eu não uso. Então acaba, como num débito do crédito, num débito só do débito, tem que ter salto na conta. Cheque especial e tudo mais, tá bom? E aí? Tô gostando de ver os comentários de vocês aqui embaixo do vídeo, viu? Tô curtindo bastante. Muito show de bola, viu? Maravilha. Toque, 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 hein? E vocês observam que eu já tô passando, acho que pela... Já tô, acho que, saí lá 10 horas, acho que umas 40 minutos já. É... Esses 50 minutos eu já vi, acho que umas 3 ou 4 manutenção da rodovia. E pra vocês verem que realmente aqui eles mantêm realmente a pista boa, né? A Ianguera, a Bandeirantes. Aqui em São Paulo inteiro as rodovias são boas. A gente não pode reclamar disso não, né? E já já eu vou passar ali perto de Piracununga. Eu vou fazer uma parada na Redground, viu? E aí vocês vão ver comigo já a Redground chegando já já. Ó, gente, de novo. Mais uma manutenção na pista. Viu? Trabalhadores. Mais um. O bravo é esses caminhões, né? Ô, caminhões bravos. Aquele dos correios lá da Sedex, não é? Tá fazendo um zigue-zague-zum faz tempo já. E aí você sai de um e pega outro. Eles não aguentam. Eles querem sempre passar um ou outro, ó. Os caminhões pesados, sabe? Não correm. Aí segura a gente aqui, ó. Ó. 96 km por hora. 99, ó. 100. Aqui é 110, né? Então eu tô dentro da... Normalidade. 500 metros, ó. Tem lá, tem um posto ali, ó. Mas não é o que eu quero, não. Olha lá. Aqui, ali é o posto Piranda. Eu quero ir na Redground. Falta pouco, tá? As cidades. Como vocês verem aqui, ó. O entorno. Olha uma igreja. Tá lá no fundo. Olha essa mata, que linda. Olha. Vegetação linda, olha. Que árvores lindas. Olha que vegetação. É de Deus ou não é de Deus uma coisa dessa? Olha que árvore retinha, linda. Gente, olha ali embaixo, ó. Tá vendo? Tô aumentando pra vocês verem aí, ó. Olha. É tudo reto, né? Gente. Estou passando pelo terceiro pedágio, né? Também assim como nos demais lá direito. Ó, aqui no caso, a 1 tá livre, a 2 livre e a terceira bloqueada. Tá vendo? E aqui eu estou passando a 38, mas não é verdade. Tô passando a 28. Tá vendo? Ó. Abriu. E já vamos entrar agora na Redground. Então, três pedágio de Verão Preto. Chegando aqui em Piracilunga. A terra da cachaça, né? Tá 51, velho barreiro. E já, já estamos chegando aí. Dando seta, ó. Que eu estou saindo da acostamento. Ó. E logo ali na frente, nós vamos ver aqui a rede Grau. Tá? Vocês já devem ter visto esse trecho comigo aqui. Eu já fiz um trecho com vocês de Ribeirão Preto de São Paulo, Ribeirão Preto de Sorocaba. Né? Engraçado, pessoal. Que eu estou vendo moto, acho que pela primeira vez aqui, né? Não lembro que eu fiz moto no trajeto, não. Vi uma só, eu acho que foi. Mas é um trajeto que a gente não vê muita moto, né? E isso é legal. Porque a gente não tem aquela pressão, né? De ficar dividindo a pista com moto, né? Então, vocês estão gostando das milhas? O canal aí. Falando de pontos, milhas, viagens. É, o Leandro Vieira, Alta Renda nas Ruas. É um quadro legal, eu gosto. Principalmente como esse daqui agora. Poder mostrar pra vocês a estrada. O meu trajeto que eu estou fazendo. Eu gosto demais, viu, de fazer isso. E logo ali, ó. A rede Grau já sinalizou. A sua plaquinha lá na frente. Vocês vão poder ver comigo já, já. E olha que bonito, pessoal. Também aqui dá um cartão postal bonito, né? Olha que coisa maravilhosa, né? Joaquim e o Lipinho, então, eles já sabem que vai descer. Joaquim já está aqui, já agitadinho. O Lipinho balança no rabinho, né? Aqui nós já estamos chegando pela sulunga. E é muito bonito. Essas cidades de São Paulo aqui, pessoal, é muito rica. Polícia reportada é a frente. Polícia reportada é a frente. Ou seja, anda devagar, você não precisa levar uma multa. A polícia reportada à frente é o radar, tá? Tem um radarzinho ali na frente, ó. Esse aqui é um radar, ó. Olha lá. Só pode ir a 7,10. Eu estou a 92, ó. Tá vendo? Respeitando a sinalização. Senão, né? A multa vem com tudo, né? Gente, ó. Deixa eu mostrar pra vocês a espiração de agora. Aqui a rede grau. Aqui eu vou entrar, ó. Vou entrar aqui, ó. Setinha. Rede grau ali, ó. Eu sempre paro nesse posto aqui. Tem mais um pra frente lá, mas eu... Tem vários, né? Mas eu gosto de passar nesse daqui. Aí eu abro o vidro. Aí o... O limpinho já já... Vai sinalizar o rabicózinho dele. Aí eu vou entrar aqui, ó. Rede grau. Eita! Tá vendo, pessoal? Esses caminhões, eles não respeitam, né? Entra de qualquer jeito. É terrível isso. Aí eu dou uma voltinha com eles aqui. Vou lá no banheiro rapidinho e volto pra... Dirigir o Carito. Aí, ó. Ó, pessoal. Depois da rede grau... Rede grau, a gente foi pro quarto pedágio, né? Haja pedágio aqui, né? Pra região de Verão Preto. E também, né, ó. Cancela um. Ok. A cancela... Desculpa. Cancela dois. É um, né? Um, dois, ok. Três. Né, lá. Quatro. Fechada. Tô passando em 22 quilômetros, né? Ó. Abriu. Mas tá um pedacinho chato pra dirigir aqui agora. Tanto caminhão, tanto caminhão. Hoje é sexta-feira. E tá um trânsito chatinho, viu? Não tá legal dirigir aqui hoje, não. Eu vim... Tive problemas com caminhão. Muito caminhões, né? Muito caminhões. E agora, diria, é muito caminhão. E quando a pista se fecha... Aí você fica preso atrás dele e eles não andam, né? Esses caminhões aí não... Não tem velocidade. E aí você perde o tempo atrás deles, né? E você viu... O trânsito é aquilo que eu falei pra vocês. Precisamos dirigir pra gente e pelos outros, né? A maioria que eu vejo aqui não dá certo que tá virando. Que vai sair, né? E aí fica atento. Todo cuidado é pouco ainda, né? Mas olha que legal. Vocês dirigem. Fala pra mim se vocês podem dirigir. Eu adoro. Eu adoro dirigir. Se eu pudesse pegar o carro, o Lipinho e Joaquinha. Conhecer o mundo de carro, eu faria. Lógico. Com paradas, conhecendo os hotéis, conhecendo as cidades. Eu ia adorar. Deve ser uma aventura incrível, né? E vamos que vamos. Ó, gente. Mais um pedágio. É pista que tem pedágio, hein? Haja vir pra Ribeirão Preto. E haja voltar pra Sorocaba. Eita, eita, eita. Nós, nós, nós. Mais um pedágio, hein? Agora, lado direito e lado esquerda. Lado direita e lado esquerda. Ó lá. Ou seja, não vou precisar de mudar de faixa. Tá certo? Então, eu estou aqui e vou continuar neste caminho que eu estou. Vai abrir, então, a quantidade de cancelas automáticas. Vamos lá, então, verificar. Vamos ver quantos que tem abertos. Tem a 11 e a 10. As duas estão abertas. Ó lá. Mentira. 43 está piscando lá, mas é mentira. Eu estou a 22, 21. Ó lá. Tá vendo? Cancela. Você abriu. E vamos que vamos. Gente, sabia que esse dia eu estava em uma live do TikTok? Quem que apareceu lá 11h30 da noite, meia-noite na live? O Edi L. O Edi L. de Oliveira. Mas ele riu tanto, ele riu tanto. Se divertiu a pacas assim. Se divertiu a beça. Na live do TikTok. O Edi é um picareto de mão cheia, né? Me segue em todo lugar. É um policial ativo. Ó, gente. Continuamos, hein? Eu estou encantado. É de ver assim, né? Esse céu azulzinho, né? O céu lindo, né? Continuamos aqui, ó. Andando pela rodovia. Nova Aldeça. Caminhões que não param de aparecer. Pra todo lado. Você fica atrás do caminhão. Podem ver, ó. Estou no 99 quilômetros. 96, 94. Santa Bárbara do Oeste. Praia Sununga. Praia Azul. Piracicaba, né? Piracicaba, né? Não, Piracicaba. Se a gente pudesse entrar em todas as cidades, né? Pra conhecer. Eu gosto. De entrar no centro da cidade assim. Conhecer, sabe? Acho bonito. Piracicaba. Santa Bárbara do Oeste. À direita. Né? Então se eu fosse pra Piracicaba. Santa Bárbara do Oeste. Eu entraria aqui, ó. Eita. Até medo esses caminhões. Vem com tudo. Praia Azul. Retorno. Nova Odessa. Retorno. E mais um pedágio. Eita! Cidade que tem pedágio. Ribeirão Preto. Sorocaba. Ribeirão Preto. São Paulo. São Paulo. Ribeirão Preto. E mais um pedágio. Direita. Esquerda. Se mantém. A lá direita. Se mantém. A lá esquerda. E vamos que vamos. Mais pedágio pra gente passar. Trazendo o Lipinho Joquinha. Compensa vir de carro. Tá? Se for pra vir de avião. Sozinho. É... Isso é mais barato. Eu pago. Vamos falar isso. 4 mil milhas. Pra ir. 4 mil milhas. Pra voltar. Pra Ribeirão Preto. Vou de carro até Campinas. 40 minutos. Deixo o carro lá estacionado. Com desconto. Ou seja. Meu custo seria. O combustível. Já vai estar no carro mesmo. Tem que andar. E... Deixar o carro parado lá. Uma noite. Se eu fizer um bate e volta. Vou gastar acho que 50, 60 reais. Então sai mais barato eu fazer isso. Do que fazer esse pedágio aqui. Vim pra Ribeirão Preto. Sozinho. Agora com o Lipinho Joaquinha. Se for de avião. O custo é maior. Então acaba sendo melhor. 20 carros. Que aí eu economizo. É... Vacina. Que tem que pedir. Aquela carteirinha de vacina. Pra trazer. Atestado de... Carteirinha de vacina não. Você tem que ter um atestado. Né? Do veterinário. Que eles podem viajar. Então acaba sendo. Tem esse custo. Acho que uns 150 reais. Pra emitir. Mais a passagem deles. Por peso. Então mas eu acho que uns 150, 200 reais. Caro né? Cada um. Então não compensa não. Ó pessoal. Eu já estou chegando em Sorocaba. Entrando na saída 7B. Eu já estarei em Sorocaba. Ó. Tá vendo essa moto aí? Patriota né? Ó lá. Deve ter feito algum passeio aí. Ó lá. Ó. Giracopos. Vinhedo. A 2km. Então eu tô... Tô próximo né? Mais 40 minutos. Eu chego em Sorocaba. Então eu tô aqui. Ficando lá. Perto do aeroporto de... Perto não. Já estou né? Aeroporto Viracopos. Ó lá. Os aviões. Tá vendo? Ó lá. Tá vendo? Os aviões da Azul. Bonito né? Topíssimo. Radarzinho. 110km por hora. Aqui tem bastante radar. Ó lá. Aqui é o aeroporto Viracopos. E aí. Mais 40 minutos. Eu já estou em Sorocaba. Vou entrar na saída 78. Finalizo o nosso trajeto. Juntos. Eu e vocês aí. Então quer dizer que vocês estão gostando. Das lives. Dos vídeos. E vocês sabem. Que eu fiz canal. Cartões de crédito. Alta renda retrô né? Ali os vídeos antigos. Eles voltam. Com força nesse canal. Caso vocês queiram conhecer um pouquinho. Tudo como começou o canal. Os assuntos que bombaram. Nosso canal do Youtube. Esse vídeo retrô. Esse canal retrô. Ele retrata isso daí. É trazer os vídeos antigos. Com assuntos que foram sucesso. Que ajudou muitas. Milhares de pessoas. Na ocasião. E pode ser que algum desses vídeos. Ajude você também. Tá bom? Convido vocês a se inscreverem nesse canal. Cartões de crédito. Alta renda retrô. Tá bom? Igual o que está aparecendo aqui no vídeo. Vou deixar o QR Code aqui. Você clica no QR Code. E a imagem. Vai transferir você diretamente. Para o nosso canal retrô. É só pegar a câmera do celular. Aponte no QR Code. Que você vai ser transferido. Para o canal retrô. Tá bom? E vamos que vamos. Fica aqui. Juntos. Nosso passeio. Gostoso. De Ribeirão Preto. Para Sorocaba. Passando pelas cidades. Ao entorno. Né? Muito legal. Muito bonitas. Muito legal. Muito bonito. Né? Para a direita. Salto. Né? 27 quilômetros. É bem falado aqui na região. Salto. Tá? Eu queria fazer uma viagem dessa sozinho. Sem o limpinho joquinha. Para... Eu gosto de parar nos postos. Né? E ver o que tem naquelas lojas. Nas lojinhas de pôr de gasolina. Sabe? Eu acho bonito ficar olhando isso daí. E com o limpinho joquinha eu não posso. Né? Eu tenho que deixar ele no carro correndo. E... E ir lá e voltar. Né? Eu tô com uma vontade doida de tomar um cafezinho. E não posso tomar porque eu tô com ele. Né? Como que eu vou entrar lá no posto e tomar café? Eu não tenho coragem de deixar elezinho. Radar de velocidade reportado à frente. Pasmem vocês. Mais um pedágio. Sete pedágios. Bora. A direita. Se é a direita, é onde está os alavos. Cobrança automática. Hotel Baio Bourbon. As duas cancelas aqui, ó. Estão livres. Bora. Ó, gente. Mais um pedágio e agora o último. Se eu não me engano, deu oito pedágios, né? Aí, ó. Aqui eu já vou fazer a entrada ali na próxima entrada que tiver ali e já vou chegar em Sorocaba, né? Na minha residência. Mas só pra vocês saberem, se eu não me engano, deu oito pedágios, tá? Gente, obrigado pelo carinho, pelo carinho, pela força, pela companhia, adorei poder estar com vocês, batendo um papinho com vocês aqui no nosso trajeto. Iberão Preto, Sorocaba, mais uma vez, né? Eu, o Libinho e o Joaquim, agradecem aí a parceria de todos vocês mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado desse trajeto comigo aqui, desse bate-papo. E chegando agora em Sorocaba, tá certo? Eu vou desligar agora porque já aqui tem bastante radar em Sorocaba. Polícia reportada é à frente. Então, vocês já conheceram bastante comigo aqui essa cidade, né? E agora a gente tá já entrando em Sorocaba. Mas eu quero agradecer vocês aí de coração, viu? Ah, deixa eu mostrar um pedaço. Aqui, ó. Acontece muito aqui em Sorocaba. Isso daqui, ó. Radar móvel, tá vendo? Eles têm muito radar móvel aqui. Eu nunca vi uma cidade com tanto radar como Sorocaba, tá? Dentro da cidade, nas rodovias aqui próximas. Realmente é muito radar pra todo lado. Mas, gente, foi bonito, viu? O dia tá gostoso hoje. O céu tá lindíssimo, né? E o Joaquim e o Lipinho não vê a hora de descer. De correr pra dentro de casa. Estão dormindo aqui ainda. Mesmo pelo carinho de vocês comigo aqui. E com o meu Lipinho e com o meu Joaquim também. Tá bom? Gente, fiquem todos com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Fui! 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 Obrigado.